No primeiro episódio dessa série, nós falamos sobre estagflação. Mas aí pode surgir a dúvida, como ela se difere da recessão? Eu vou te explicar como esses conceitos podem afetar a economia e, consequentemente, a vida das pessoas. Bom, mesmo quem não está familiarizado com o assunto sobre economia, já ouviu falar sobre recessão. Ela representa um período de crise na economia de um país, já que reflete uma queda significativa na atividade econômica, incluindo a diminuição do produto interno bruto, o PIB. Uma vez que a produção de bens e serviços cai, as empresas produzem menos e os consumidores também consomem menos, levando a uma queda na demanda por produtos e serviços. Com essa queda na atividade econômica, as consequências são o aumento do desemprego e a redução de renda e do poder de compra da população. A recessão pode ser causada por diversos fatores, como crises financeiras, queda na confiança dos consumidores e políticas inadequadas. A própria pandemia do Covid-19 é um exemplo que gerou recessão em muitos países. E, de forma geral, para sair dessa, a economia de um país precisa de algumas medidas do governo, como o aumento dos gastos públicos, a redução de impostos e outros incentivos que estimulem a atividade econômica. Já a estagflação é quando a economia tem uma inflação elevada, junto com uma estagnação econômica. Ou seja, os preços estão subindo rapidamente, mas a produção e o emprego estão estagnados ou em queda. Isso torna a situação econômica ainda mais complicada, já que dificulta as políticas de combate à inflação, uma vez que as medidas para estimular a economia podem agravar ainda mais o problema. O equilíbrio da economia, nesse caso, é ainda mais difícil e desafiador. O lado bom é que a estagflação é menos comum de acontecer do que a recessão, mas ambas prejudicam as pessoas, já que afetam a economia como um todo. Na recessão, há uma redução do poder de compra da população, o que leva ao desemprego, à redução de salários e às dificuldades financeiras das famílias. Na estagflação, além disso, há também uma inflação alta que pode levar a um aumento nos preços, reduzindo ainda mais o poder de compra das pessoas e aumentando a incerteza econômica. É por isso que saber esses termos é tão importante. A forma como a gente consome e investe deve estar sempre considerando as condições econômicas atuais do país. Isso te ajuda a proteger o seu patrimônio e manter a sua vida financeira mais saudável e equilibrada. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho